Salve, salve rapaziada amantes de buterrer e APBT e oriundos da raça Se estiver gostando do canal, se inscreve e dá aquela força lá pra gente poder estar continuando os trabalhos aí pra vocês Então, você sabia que antigamente os buterreres tinham a prática de ser realizada a conchectomia? O corte da orelha? É, originalmente as orelhas dos buterreres eram cortadas Em 1895, quando foram proibidos os cortes de orelha na Inglaterra O buterrer sofreu nova interferência por parte dos criadores Que daí eles passaram a querer as orelhas mais retas, mais empezinhas, que fossem naturalmente Porque o buterrer, ele não foi um cachorro desenvolvido por sua aparência Mas sim pelas características de cão de briga O buterrer era um cão gladiador Essa foi a intenção da sua criação pra sua função Ele era um cão de briga, um cão de caça, um cão ativo, um cão funcional Onde o cão tem a energia e força do bulldog Que é uma força massiva, energia bem elétrica E a inteligência e agilidade de um terrier Então, essa combinação, juntamente com outras raças Que foram ajudando na postura, no tamanho, agilidade e aparência Tudo em pró do cão de briga, cão de caça, um gladiador, certo? E segundo o coronel James Baldwin O comandante do batalhão de treinamento de cães de guerra O buterrer seria classificado em terceiro lugar entre os cães mais adequados para os tempos de guerra Se você apoia um top 10 para os cães mais adequados para a guerra Comente aí embaixo e apoie essa ideia Então, rapaziada O que você acha da ideia do buterrer? Antigamente, ele era um cão de briga, um cão de rinha Ele era usado pra essa finalidade E era usado pra caça também Então, ele, obviamente, tinha que ser cortado a orelha Porque pra essas finalidades, a orelha dele em pé é grande Era uma desvantagem, obviamente, porque pegava direto na orelha Claro que é uma prática que eu abomino Mas ele foi criado originalmente pra essa função Hoje em dia, inverteu totalmente os valores Muita gente trata como pet, como um cachorro dócil e de família Realmente é um cão bem amável, bem brincalhão E a sua função foi se perdendo durante o tempo Claro que ainda existe o buterrer work Mas eu posso fazer outro vídeo também falando sobre esse assunto Se você apoia a ideia, comenta aí embaixo pra eu saber O que vocês estão querendo que eu aborde nos temas, certo? Mas o de hoje foi que, originalmente, o buterrer era feito a prática da conchectomia O corte da orelha Aposto que você não sabia dessa, hein? Aposto que você não sabia dessa Aí acima tá uma foto de um exemplar que foi feito a conchectomia Porém, dá pra ver que, pela imagem, que não é tão antiga Porém, originalmente, eles faziam a conchectomia Valeu, rapaziada! É nóis!